Tudo indica que sim, tudo indica que já viram Assassin's Creed Shadows, o trailer de gameplay, alguns B-Rolls, algumas coisas que foram enviadas provavelmente pela Ubisoft para alguns influenciadores e sim, teremos preview disso ainda no domingo. Calil, o que você está falando? É galera, eu venho aqui me retratar. Brincadeira, não é isso, mas sim, eu venho aqui comentar sobre algo que eu falei ontem, mas que agora, depois de outras evidências, eu mudei a minha opinião. Fazer o que? Opinião é assim, a gente muda, né? Galera, é o seguinte, para quem não está ligado, ontem nós fizemos um vídeo comentando sobre uma publicação que a IGN fez, dizendo que eles vão ali fazer um... No domingo, né? Bem depois ali da Xbox Showcase, eles farão alguma coisa relacionada aos jogos da Ubisoft, vão dar ênfase em jogos como Assassin's Creed Shadows, né? E até então, eu até comentei com vocês e continuo falando sobre isso, sobre a questão de que pode não ser coisa nova, pode ser que eles falem a respeito do que nós já sabemos. Mas... Mas... Galera, dando uma olhada na internet, vendo algumas publicações de algumas pessoas e tal, pá, eu percebi que... É, aparentemente não é só coisas antigas, não. Tem coisa nova chegando aí. Eu vou mostrar para vocês, ó, o que eu estou querendo dizer. Primeiro, essa aqui é a publicação da IGN que eu estava falando para vocês, né? Cadê Assassin's Creed? Aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui. É... Eles vão estar falando sobre Assassin's Creed e tal, pá. Mas daí, eu dei uma olhada aqui na publicação do Assassin's Creed News, né? Eles colocaram esse cara aqui em evidência. Eu não faço ideia quem é, mas depois, olhando aqui as redes sociais, eu vi que é um streamer gigantesco, gigantesco, gronk. Esse cara, ele publicou o seguinte, que no dia 9, cadê, 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 cadê... Dia 9? Dia 10, ó. Que no dia 10, depois do Ubisoft Forward, tá vendo aqui? Ele vai postar um preview de Assassin's Creed Shadow. Então, no dia 9, pode ser que o que a IGN vai postar seja algo que a gente já conhece, mas pode ser que, como um grande meio de comunicação, né, que é a IGN, o que a galera vai postar aqui no dia 10, eles já estejam postando no dia 9. Não sei. Bom, pode até ser algo separado, mas fato é que esse cara já comentou aqui, não sei se ele tinha embargo pra isso ou não, mas aqui ele já disse que às 22 horas do país dele, onde ele está e tal, né, que é depois do Ubisoft Forward, Ubisoft Forward lá no país dele, que eu não sei onde é, sei lá, vai ser às 21 horas, e às 22 horas ele vai postar o preview. Depois, ele tem preview de Outlaws. Galera, isso aqui o que que significa? Significa que esse cara, ele recebeu material da Ubisoft, do seu país, né, e pra poder produzir antecipadamente um conteúdo. Eu tô livre pra falar sobre isso, porque até o momento a Ubisoft não me enviou nada de Assassin's Creed Shadows. Se eles enviar, obviamente, eu não poderia estar falando nada e tal, então lançar só depois do evento, pá. Mas como até agora eles não mandaram nada, então eu tô livre pra falar, tá ligado? Então, realmente, eu não recebi nenhum material, acho que nenhum veículo brasileiro talvez tenha recebido, porque a Ubisoft Brasil, eles sempre são um pai e uma mãe aqui pro canal, né, sempre que tem coisas de Assassin's Creed, eles nos envolvem e tal. Mas como a gente não tá dessa vez, eu acredito que aqui no Brasil não chegou pra gente essa oportunidade. Mas lá fora, aparentemente sim. Então, após o Ubisoft Forward, nós teremos, provavelmente aí uma hora depois do Ubisoft Forward, nós teremos canais publicando preview de Assassin's Creed Shadows. Lembrando que preview, pessoal, não necessariamente é um... como é que fala? Um hands-on, né? Não necessariamente é algo que o cara jogou, mas pode ser algo que ele tenha visto, né? A Ubisoft, ela pode ter enviado materiais pra alguns influenciadores, né, gigantes e tal, pra que eles vejam esse material e façam conteúdo em cima daquilo que eles estão assistindo. Olha, um react, sabe? Primeiras impressões sobre aquilo, né? Preview é isso, né? Primeiras impressões sobre aquilo que ele assistiu, né? Então, eu acredito que sim. Se até o Ubisoft Forward, a Ubisoft Brasil, mandar pra nós também alguma coisa, obviamente nós teremos um preview de Assassin's Creed Shadows aqui no canal também, né? Mas como até agora não enviaram, eu acredito que não vai acontecer. Todavia, tudo que for feito, tudo que for falado, tudo que for lançado de Assassin's Creed Shadows entre o dia 9 e o dia 10, a gente vai estar cobrindo, tá? Mesmo que não seja algo nosso, né? Mesmo que não seja algo enviado pra nós, nós estaremos fazendo reações, né? React de vídeos de preview da galera, assistindo, vendo o que a gente encontra de novo, quais são as informações, né? E isso vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, sim, aparentemente, aquele rumor, né, que saiu esses dias atrás comentando que alguns influenciadores teriam acesso ao conteúdo do jogo antes do Ubisoft Forward pra depois postar suas opiniões. Meu, pelo menos eu acredito, eu, Calil, acredito que seja verdade mesmo, cara. Inclusive, a Assassin's Creed Brasil, a CBR, comentou sobre isso ontem na publicação que eles fizeram no Facebook, né? Só que eles comentaram em relação à IGN, né? Mas não estão errados, não, cara. Inicialmente, eu achei que... Eu até comentei que assistiu o vídeo de ontem e tá ligado. Eu comentei que não, cara. Eu acho que não, não é coisa nova não, tal. Mas agora vendo essa postagem, né, desse Gronk, né, realmente é verdade. Pra mim, eu tenho isso como uma verdade. Influenciadores, sites grandes, receberam conteúdo da Ubisoft pra fazer antecipado, né, o seu preview. Repito, não recebemos nada até agora. Se acontecer de recebermos, fiquem ligados no canal, que obviamente, né, depois do Ubisoft Forward a gente vai postar alguma coisa. Mas se não recebermos nada, a gente vai reagir ao que for feito no Ubisoft Forward, ao que a galera vem publicando, tiver publicado, né, depois disso. Mas legal, mano. Eu fico feliz com isso porque a gente vai ter muito conteúdo, né? Com certeza a gente vai ver vários influenciadores da Gringa comentando sobre as suas impressões, mostrando cenas que talvez não sejam nem mostradas no Ubisoft Forward, mas acabam sendo enviadas pra galera, tal. E isso é bem legal e eu vou ficar de olho, tá? Qualquer novidade, a gente vai postando aqui. Pessoal, beijo no coração. Lembrando que hoje, às 17 horas, nós vamos cobrir o Summer Game Fest 2024. Você tá mais que convidado a comparecer aqui comigo. Venha, tá? Venha. Com certeza a gente vai ter muita coisa legal hoje no evento, né? É o Natal dos Games. Nós estamos no melhor período pra quem gosta de jogos e acompanhar aqui no canal. Pô, mano, seria muito legal. Eu ficaria muito feliz de ter sua companhia hoje. Como foi ontem, né? No evento da Guerrilla Connect. Foi muito... Golective. Que foi muito legal. Hoje, às 17 horas, o link do evento já tá no ar. Aqui no comentário fixado. É só clicar lá e marcar o sininho pra não perder nenhuma informação. Beleza? Beijo no coração. É nóis. Qualquer novidade, eu vou falando pra vocês. Valeu! Tchau, tchau.